Estamos dando continuidade à nossa trajetória na série de vídeos que mostram conceitos básicos de construção de páginas web. Neste vídeo, nós vamos falar sobre como fazer links entre páginas e como inserir imagens dentro da sua página. E vocês vão entender que em ambos os casos a gente está referenciando recursos externos. Para a gente poder seguir adiante, a gente vai ter que aprofundar um pouco mais o conceito de elemento que a gente introduziu nos vídeos anteriores. Eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores que um elemento tem um tag que abre, um conteúdo e um tag que fecha. E agora eu vou introduzir mais uma coisa, que são os atributos. Os atributos vão aparecer ali no tag que abre e eles vão ter sempre um identificador igual a um valor. Então a construção completa agora do nosso elemento vai crescer e ela vai inserir essa possibilidade. O resto a gente já viu em vídeos anteriores. Então o que é esse atributo? Os atributos são coisas que eu posso colocar no tag de abertura para agregar mais informações ao meu tag. Eles têm sempre o formato, o nome do atributo igual, entre aspas, o valor do atributo. Um elemento pode ter vários atributos, mas só pode ter um atributo com cada nome. Ou seja, ele não pode ter dois atributos com o mesmo nome dentro dele. Aqui está um exemplo, então, de um tag que a gente já viu, ou um elemento p com dois atributos, id e class com valores. Isso vai ser muito importante, o uso de atributos, num novo tipo de tag que a gente vai ver, que serve para fazer o hiperlink. E o que é o hiperlink? O hiperlink é a base do que a gente chama de web. Ele permite que um documento faça uma ligação, uma conexão com outro recurso na web, que pode ser uma página, pode ser uma imagem, pode ser uma outra coisa. Então ele permite interligar coisas. Como é que é a anatomia do hiperlink? Então, baseado naquela anatomia que a gente já viu do elemento, a gente vai reproduzir ela agora pensando no hiperlink. O tag para o hiperlink é o A, que quer dizer âncora. Então você tem um A, e você abre com A e fecha ele com barra A, como você está vendo aqui. E aí você tem um atributo, que eu acabei de explicar, chamado HREF. Esse atributo tem o endereço para onde você quer que o navegador vá quando o usuário clicar no hiperlink. Além disso, entre o A e o barra A, ou seja, entre os tags, você vai ter um texto que vai ser o texto que vai ser mostrado e que vai se transformar em link. Ou seja, quando o usuário clicar nesse link que aparece normalmente sublinhado, apesar de que isso pode ser modificado, ele vai ser conduzido à página que está indicada, nesse caso, o xkcdcomics. Vamos testar esse exemplo agora na prática. E para fazer isso, eu vou pegar um arquivo que eu já tenho, que eu peguei lá do Web2Learn, que tem um exemplo que está com esse nome de hiperlink. E esse arquivo eu vou abrir no navegador. Esse arquivo, ele está levemente modificado em relação ao original. E eu vou ensinar um truque para vocês aqui agora. Olha, eu estou vendo a página, eu peguei o HTML e arrastei para cá. Mas eu queria ver o código HTML que gerou isso. Está certo? Você pode clicar com o botão direito e botar View Page Source. Ele vai abrir uma aba e vai te mostrar o HTML. Está vendo? A diferença em relação ao exemplo que eu dei aqui é que eu só mudei o hiperlink para uma tirinha específica. E coloquei aqui dentro o texto Jurassic World. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai entrar nesta página que tem a tirinha do Jurassic World. Está vendo? Então é basicamente isso que é o hiperlink. Além disso, agora eu vou precisar introduzir um outro conceito para vocês, que vai ser necessário para a gente falar sobre as imagens. Que se chama elemento vazio. Um elemento vazio é um elemento em que o tag não delimita nada. Ele é sozinho. Então ele não tem um tag de fechar, porque ele não delimita nenhuma área. São casos especiais de tags que ele sozinho tem uma função. Por exemplo, um exemplo de tag vazio é o de imagem, como a gente vai ver. Porque o da imagem ele simplesmente vai indicar qual é a imagem que vai ser colocada naquele lugar. Ele não delimita nada em volta dele. O BR também é um tag vazio que serve para pular uma linha. Então vamos olhar aqui a anatomia de um tag de imagem. Como é que ele funciona? Eu sempre uso IMG, que quer dizer uma imagem. E coloco dois atributos importantes. O primeiro é onde está o arquivo de imagem que eu quero introduzir. Essa forma de expressar, como eu estou mostrando, é o que eu vou chamar de link relativo. Ou seja, eu estou imaginando que no diretório onde está a minha página, existe uma pasta abaixo dele, chamada Images. E dentro dessa pasta Images tem a imagem que eu quero introduzir na página. Isso se chama link relativo, eu vou entrar mais a fundo, mais para frente. Então aqui eu estou indicando onde está o arquivo de imagem que eu quero mostrar. E aqui eu estou usando um texto alternativo, que ele vai ser mostrado, por exemplo, para casos em que não se possa ver a imagem. É muito importante, por exemplo, para deficientes visuais, porque aqueles leitores de página vão ler esse texto para a pessoa saber o que tem ali dentro. Bom, o que isso vai fazer? Isso vai inserir uma imagem dentro da página. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aí, eu vou pegar o arquivo que tem esse exemplo, é esse arquivo aqui que está nos meus exemplos, esse 02ImageHTML, e vou arrastar para cá. Aí vocês vão ver que vai aparecer uma imagem, estão vendo? Novamente, aquele truque, você pode pedir para ver a fonte, e aí você vai ver que é exatamente aquele documento que eu mostrei para vocês. Bom, eu queria concluir falando um pouquinho sobre o absoluto e o relativo, porque isso é muito importante, tanto para links, quanto para imagens. Quando eu faço um link, ou eu referencio uma imagem, eu posso fazer isso de forma absoluta, ou eu posso fazer isso de forma relativa. Quando eu falo de forma, faço de forma absoluta, tem mais de uma forma de fazer isso, mas eu vou mostrar a mais comum, que é essa que vocês estão vendo aí em cima. Eu geralmente vou colocar o endereço do site, geralmente começando com HTTP, HTTPS, eu boto o endereço inteiro e o que eu quero, que pode ser a página de destino ou a imagem de onde eu quero pegar. Quando eu faço o relativo, como é esse aqui embaixo, ele está, eu não começo com HTTP nem nada, eu vou começar com o nome, eu posso botar o nome do arquivo direto, então ele vai imaginar que aquele arquivo está no mesmo lugar que a minha página está, ou eu posso colocar um diretório barra o arquivo, e ele vai considerar que existe um diretório no lugar onde eu estou e dentro dele existe a imagem. Então, nesse caso aqui, vamos ver esse exemplo, então, olha só, imagina essa página aqui que tem três coisas, ele faz referência a uma imagem, eu vou mostrar essa página aqui para vocês, que é essa página que está aqui em references, certo? E eu vou abrir ela aqui no navegador, tá? Então, eu vou pegar essa imagem e abrir no navegador. Ela tem três coisas, essa página, tá? Ela tem uma imagem relativa que está local, tá? Então, ela faz essa referência que eu falei, que é uma referência relativa, significa que no lugar onde tem essa página, tem uma pasta images, tá vendo? E dentro dessa pasta images está a imagem que eu quero, isso é relativo. A segunda coisa, eu tenho um link que manda para uma página que está em um outro lugar. Então, ele é uma referência absoluta. E na terceira, eu uso o image, tá certo? E eu posso mostrar isso no page source, só que o image agora está fazendo uma referência absoluta. Significa que eu estou pegando uma imagem que está em um outro site e trazendo para cá, para dentro. Eu posso, então, usar relativo absoluto tanto em imagem quanto em link. Eu poderia linkar, por exemplo, uma outra página que está no mesmo endereço que eu. Meu nome é André Santanquet e essas são o endereço da minha página e o endereço do Web2Learn. Obrigado.